Olá, galera do canal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma questão do Enem 2017, da prova amarela, e hoje com a questão de número 146. Mas não se esqueça de acompanhar a sua numeração correta de acordo com o caderno de provas, tá certo? Então, vamos lá! Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com sua superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por I de X igual a K vezes seno de X, sendo K uma constante e supondo-se que X está entre 0 graus e 90 graus. Quando X for 30, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Então, primeiramente, vamos considerar aí a nossa estrutura da função I de X igual a K vezes seno de X, onde a intensidade luminosa depende da variável K, mas também depende da variável X. E o que é a variável X? O X é o ângulo que o raio solar forma com a superfície do lago, tá certo? E, neste caso, nós sabemos que o ângulo vale 30. Então, basta a gente substituir o valor de 30 e lembrar, na parte trigonométrica, quanto que é seno de 30 graus? Então, acertou quem disse meio, né? E o que é meio, pessoal, em porcentagem? Nós temos aí 1 sobre 2, meio, uma fração, que representa quantos porcento? Muito bem, quem falou 50%. Então, essa era a nossa alternativa, a letra B de bola, onde diz que a intensidade luminosa vai se reduzir a 50% do seu valor máximo, tá certo? Espero que tenham entendido e lembrem-se, o tema função é muito importante para as provas de vestibulares, incluindo aí o nosso tão querido Enem, tá certo, gente? Espero que tenham entendido e até um próximo vídeo!